Caminhoneiro assustado por ter encontrado um portal E olha o que a gente encontra Uma porta Uma porta Coroa de flores balança sozinha em velório de jovem que fazia magia negra Esfera misteriosa é encontrado na praia do Japão Acompanhe comigo pessoal esses vídeos arrepiantes a partir de agora Olhem isso pessoal este caminhoneiro entrou numa mata para fazer um carregamento de madeira Quando ele acabou encontrando uma porta na beira da estrada Pra vocês aqui a gente vem fazer o carregamento de madeira na fazenda E olha o que a gente encontra Uma porta Uma porta No meio do nada O que será isso? O que faz uma pessoa colocar uma porta No meio do mato Olha a parte de trás Estranho né? Olha Tem que fechar duro Mas reza a lenda Que quem passa por essa porta Vai pra um outro mundo Uma outra dimensão A mesma porta É um mistério Qual será o mistério? Mistério da meia noite? Ave credo Ouviram o que o caminhoneiro falou? Existe uma lenda que se você passar por aquela porta Você passaria para a outra dimensão Alguém aí que segue a minha página Alguém aí que segue a minha página teria coragem de abrir aquela porta Estranho né? Olha Tem que fechar duro Mas reza a lenda Que quem passa por essa porta Vai pra um outro mundo Uma outra dimensão Tá vendo a porta? É um mistério Qual será o mistério? Este outro vídeo foi gravado durante um velório de uma jovem Que segundo a sua mãe A filha gostava de mexer com magia negra O que assustou todo mundo foi o fato de uma coroa de flores Que não parava de balançar E todos acharam que poderia ser o espírito da jovem se manifestando ali Sinistro né pessoal? O que chamou atenção também nessas imagens Foi o momento que a mãe da jovem começou a falar com a coroa de flores Como se estivesse falando com a própria filha Agora fica a pergunta Seria mesmo o espírito da jovem que se manifestou ali? Olhem pessoal o que foi encontrado em uma praia do Japão na última segunda-feira Uma estranha esfera de mais de um metro e meio de diâmetro Ainda não se sabe ao certo o que seria aquilo E nem como o objeto foi parar ali Por causa dos últimos acontecimentos relacionados sobre ovnis Muitas pessoas acreditam que essa esfera não seria aqui da terra O que vocês acham? Olhem isso pessoal Um menino de 5 anos que foi resgatado 4 dias após o terremoto que aconteceu na Turquia Disse que um ser de branco estava ajudando ele Este foi o relato de um bombeiro que resgatou o menino Segundo o bombeiro Quando ele perguntou como ele fiz para sobreviver por mais de 110 horas Embaixo dos escombros O jovem respondeu que era um ser de branco que vinha até ele todos os dias Trazia comida e água E foi isso que fez ele sobreviver por 4 dias ali sozinho É, seguidores do Cavazzone Muitas pessoas não tem dúvidas que foi um anjo que estava ajudando esse menino No que você que segue a minha página acredita Seria mesmo um anjo que estava ajudando ele? Este jovem disse que levou o maior susto da sua vida Em um vídeo postado em sua rede social Ele disse que já passava das 3 da madrugada Quando ouviu a voz da sua namorada chamando por ele O problema pessoal é que a namorada dele estava dormindo Agora fica uma pergunta Se a namorada estava mesmo dormindo Quem estaria chamando por ele Usando a voz dela? Vem cá Que porra é essa? Este americano resolveu passar uma noite sozinho No meio de uma mata assombrada Quando de repente Já passava das 2 horas da madrugada Ele é acordado com esses gritos sinistros Eu não acredito que eu vou ter muito dormindo esta noite Olhem pessoal essa sombra sinistra que apareceu neste acidente Viram? Algumas pessoas disseram que poderia ser um espírito que apareceu ali Uma coisa que chama atenção seguidores É que a sombra parece se mover em direção ao carro Para mim Pareceu que aquilo poderia ser um punhado de terra Que foi jogado para apagar o fogo Porém pessoal Não tenho certeza O que você que acompanha minha página acha que seria aquilo?